O que é a experiência de análise? É a história de uma intimidade conquistada, de uma intimidade fabricada, a intimidade estranha. Estranha porque analista e analisando vão ser sempre estranhos, vão ser sempre figuras que não vão conversar. Eles vão estar dentro de uma dimensão abstrata, uma intimidade que vem com o tempo, que vem com as sessões. Mas para um analista que não está interessado em conhecer pessoalmente ou analisando, que não está interessado em entrar na realidade concreta daquela vida, mas senão que escutá-la desde uma abstração, desde uma indiferenciação, em que aquilo se torne alguma coisa muito plástica, como alguém que lida com arte, como alguém que lida com elementos e talvez excrementos. Análise como lugar de forças, como lugar de aparição e desaparição de fantasmas. Por isso é uma intimidade conquistada, por isso é uma intimidade contornada e levada às últimas consequências. Mas ainda assim, uma intimidade entre estranhos, entre aqueles que vão se reconhecer sob a perspectiva do próprio inconsciente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho